A CIDADE NO BRASIL De que me adianta ter fama e riquezas? Se eu não puder sentir sua doce presença De que me adianta ter meu nome lembrado? Nas revistas e jornais Se eu não puder adorá-lo De que me adianta ser conhecido no mundo inteiro? Se não habitar em mim Jesus Cristo, amor verdadeiro Eu preciso me entregar Nos Teus átrios me prostrar Sem Tua graça eu não sou nada Senhor, quero mais de Ti Eu nasci pra Te adorar Estou aqui pra Te exaltar Com minha vida em Teu altar Pai, eu quero Te louvar Por favor, aceito, ó Pai Minha humilde adoração Não sou nada sem a Tua doce unção De que me adianta ser conhecido no mundo inteiro? Se não habitar em mim Se não habitar em mim Se não habitar em mim Meu Deus De Ti Eu nasci pra Te adorar Estou aqui pra Te exaltar Com minha vida em Teu altar Pai, eu quero Te louvar Por favor, aceita, Pai Minha humilde adoração Não sou nada sem a Tua Doce unção Não sou nada sem a Tua Não sou nada sem a Tua Não sou nada sem a Tua